Quem as coisas não vai nada bem no Brasil não é novidade pra ninguém E desta vez quem resolveu mandar um recado foi a Volkswagen Que anunciou a suspensão temporária da fabricação de carros no país Dá um play, sem pé de pano, vamos ver aí Volkswagen, gente, anunciou a suspensão temporária da fabricação de carros no país A gente vai ver imagens agora que foram gravadas Olha lá pé de pano, tá escrito ali embaixo, ó Mar de carros em pátio da Volks no ABC Paulista Um dia após a empresa suspender temporariamente a produção Tá escrito aqui no rodapé, vamos ampliar aqui, ó Que aparece ali, né, escrito nesta data de 28 de junho aí, né Corrida dos estados, mar de carros, empate da Volks no ABC Paulista Olha o tanto de carro que tem lá parado, pé de pano Vamos continuar vendo a reportagem aí Gravados agora há pouco, olha só, pelo Globocop Que mostram os pátios da montadora completamente lotados Ali em São Bernardo do Campo no ABC Paulista Decepção pra esquina no Brasil Só quanto carro, é um mar mesmo de carros parados Essas suspensões vão acontecer em três unidades da Volks O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem Em São Bernardo e Taubaté, no estado de São Paulo E também na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, viu gente A empresa disse que é por causa da estagnação do mercado E vão ser suspensões diferentes em cada unidade Por exemplo, na unidade... Você viu só, pé de pano, falou sobre a estagnação do mercado Tá tudo parado lá, eu acho que não tá vendendo é nada Na unidade de São Bernardo vão ser férias coletivas de dez dias A partir de dez de julho Em Taubaté, os dois turnos de produção já estão parados até a próxima sexta-feira Se fizer o ele, será que vende? Boa pergunta, pé de pano E no Paraná, parte está em suspensão temporária desde o início do mês A outra parte vai ficar em paralisação também até a próxima sexta-feira A Volkswagen informou que essas medidas estão previstas no acordo coletivo Que foi firmado entre o sindicato da categoria e os outros colaboradores da empresa A Volkswagen também recebeu 60 milhões de reais de incentivo Do programa do governo federal, empresa que não comentou o resultado desse incentivo Aí tá aqui, né, a reportagem aí E a própria Globo News fala Volkswagen anunciou suspensão temporária de fabricação de carros no país Aí a Fabiana Barroso compartilhou este vídeo aí, né Ela disse Faz o L igual o Globo, né Então a situação não vai nada bem, pé de pano Realmente, né, se a gente vir aqui no início aqui A gente vai ver que eles falaram sobre o mar de carros Olha o tanto de carro que tá aqui parado no pátio, né É muito carro pé de pano É que tá muito caro pra comprar, né Olha, é verdade pé de pano Infelizmente, no nosso país tá muito caro comprar um carro, né Seja da marca Volkswagen ou de qualquer outra marca Está um absurdo E o preço da gasolina também não fica muito pra trás, né A gasolina está caríssima Fala aí, você que assiste esse vídeo, né Qual estado você é e tá quanto a gasolina na sua cidade Tá compensando comprar carro novo ou tá difícil também, né Você pensa igual a gente? Comenta aí embaixo, né Então, é... Vamos aí analisando a situação do mercado aí E torcer pra melhorar, né Mas, infelizmente, né Tá difícil pra todo mundo Tá aquela máxima, né Hoje, menos pior do que amanhã, né Então, vamos ver o que vai acontecer aí, né Torcer pra melhorar as coisas Mas e você que assiste esse vídeo Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários Quero saber Então é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Deixem o like e ativem o sininho É isso aí Faz o compé de pano disse Muito obrigado Cabo Tchau Tchau